Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Solano Henriquez. Já deixa aquele like, se inscreva no canal. E algumas amigas aqui do canal, na minha live ontem, expressaram preocupação com um tal imposto sobre pets aqui no Brasil. Imposto que o dono de cachorros e gatos teriam que pagar para o governo. Isso não vai acontecer, não existe. Essa é uma realidade que está longe de se concretizar no Brasil. Na Europa, vários países já estão apelando para isso. Cobrar imposto de donos de pets. A Alemanha, principalmente, está arrecadando uma grana preta. Só que a Alemanha, qual que está cobrando imposto aí? 180 euros. Pode chegar, dependendo da raça do animal, né? A quantidade que a pessoa tem. E até quando se trata de raças perigosas, tipo pitbull, que não é perigoso nada, imposto pode chegar a 600 euros, quase 4 mil reais. Só que na Alemanha, você não vê cães abandonados na rua, igual aqui no Brasil a gente vê, né? E eu, já durante a minha vida, já recolhi uma infinidade, já cuidei, já... Quer dizer, fiz minha parte. Mas a Alemanha tem retorno. Tem hospital veterinário gratuito, tem leis rígidas para os pets, tem que colocar chip. Você não vê, acabei de falar, cachorro vira lata na rua sofrendo. Não tem. E alemão ganha dinheiro também, né? É outro padrão, né? Mas, alguns países estão tentando copiar o modelo aí. Suíça, Luxemburgo, Holanda. Estão adotando essa prática, mas bem menos rígido que na Alemanha. E a França também andou estudando isso aí, mas não foi para frente. Mas, aqui no Brasil, é inviável, não vai acontecer tão cedo, não precisem se preocupar, porque para instituir um imposto desse sobre pets, eu que cuido em média de 20 cachorros e 11 gatos, estaria perdido, né? Mas, aqui no Brasil, para instituir um imposto desse, o governo teria que dar alguma coisa em troca. Atendimento veterinário gratuito, posto de saúde, que aqui na minha cidade não tem, em quase lugar nenhum tem, um hospital veterinário gratuito para atender as pessoas que não têm condição, para abrigo, para retirar os coitados das ruas. Não é para matar, igual se fazem nas tais de zoonoses, não. Isso é inferno. Então, parece que alguns youtubers aí, mal intencionados, atrás de likes, atrás de curtidas, andaram falando aí que ia vir para o Brasil, mas, mentira, não existe nada de imposto sobre pets no Brasil. Brasil, isso dificilmente ia passar pelo congresso, o povo ia ficar revoltado, e Brasil, a realidade do Brasil está muito longe da realidade da Alemanha. O negócio é esse. Então, para quem estava preocupado, para quem tem animais e estava preocupado com tal imposto, pode dormir tranquilo que tão cedo não vai acontecer. Deixa o like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.